Olá pessoal, hoje nós temos uma mensagem importantíssima de pai para filho. Abraham Avinu tinha na sua casa Saraymenu, Hagar, dois filhos, Itzhak e Ishmael, uma família especial do nosso primeiro patriarca. Abraham, todo mundo conhece ele como um homem bondoso, coração aberto. A casa dele estava aberta nos quatro cantos. A gente vê como ele é especial, procurando visitas, mesmo com 99 anos de idade, ali num dia de calor. Abraham Avinu, hesed, bondade, e Deus dá um teste muito difícil para Abraham. Um de seus filhos, Ishmael, começa a sair do caminho, fazer coisas que não deve. O que fazer? Dar uma bronca no filho? Falar mais duro com o filho? Não consigo imaginar. Como Abraham conversou com Ishmael? Ishmael, querido, não faça isso, não é os princípios da nossa casa. Será que Abraham falou dessa forma com o filho dele, Ishmael? Como deve ter sido o diálogo em Saraymenu, em toda essa história? As entrelinhas da Torá estão em vários livros sagrados que comentam sobre o nosso Kumash. Abraham Avinu, por mais que ele era Amud Ahesed, a coluna da bondade, nesse momento, foi um momento difícil para ele, Abraham Avinu teve que tratar essa situação com dureza. Existem situações na vida que o cartão é vermelho e existem situações que o cartão é amarelo. Naquele momento, Ishmael, do que ele estava fazendo, era cartão vermelho. Mesmo que Abraham era Ahesed, era bondade, mas a bondade verdadeira é uma bondade que tem limites. É uma bondade que ela sabe se colocar no momento certo. Na educação dos filhos, precisamos aprender isso. Não podemos ser pais que vamos dar tudo para os nossos filhos, achando que essa é a bondade verdadeira. Não dar também é uma educação. Não deixar também é uma forma de educar. E não é deixar de ser bonzinho. Pelo contrário, essa é a verdadeira bondade. Do mesmo jeito que Deus lida com todos nós, na nossa vida, tem coisas que Deus não nos fornece, não nos dá, para o nosso bem. Assim, um pai e uma mãe têm que tratar com seu filho. E isso, Abraham ensinou para a gente com Ishmael. Cartão vermelho, Ishmael. E Ishmael teve que sair de casa com o Haggai. E essa foi uma lição muito importante. Apesar de Abraham ser Hesed, ser bondade, mas é uma bondade verdadeira. Hesed se elemente. Até a próxima. Tchau, tchau.